Essa é nova Chama-se Duplo Sentido Eu acho que ela se parece um pouco com Roberto Carlos Dessa esquina, pelo menos posso ver o movimento dos carros Vim de casa porque estava insuportável pensar Dessa esquina, pelo menos posso perceber o duplo sentido O duplo sentido do tráfego e não me incomodar Dessa esquina, pelo menos posso ver o movimento dos carros Vim de casa porque estava insuportável falar Por telefone, tão distante, com pessoas que eu não posso ver Por telefone, com pessoas que eu não posso pegar Dessa esquina, pelo menos posso perceber o duplo sentido de tudo Em todos que vão a diversos lugares Primeiros, terceiros, oitavos andares, os modos de andar Vim de casa porque estava insuportável Dessa esquina, pelo menos posso perceber o duplo sentido de tudo Na falta de unanimidade Uns vêm pra cidade, como eu, outros voltam pro lar Vim de casa porque estava insuportável pensar Vim de casa porque estava insuportável pensar Pensar Na saudade, na saúde, na fé Na saudade, na saúde, na fé Como é E não me incomodar O duplo sentido Na rua É bem claro Não há que duvidar O duplo sentido Na rua É bem claro O hábito O hábito do guarda É que dá O duplo sentido Na rua É bem claro O hábito do guarda É que dá O duplo sentido Na rua É bem claro O atudo do guarda que dá Dessa esquina Dessa esquina pelo menos posso ver o movimento dos carros Vim de casa porque estava simplesmente insuportável pensar Dessa esquina pelo menos posso perceber o duplo sentido Do tráfego E não me incomodar Dessa esquina pelo menos posso ver o movimento dos carros Vim de casa porque estava realmente insuportável falar Por telefone tão distante com pessoas que eu não posso ver A coisa chata do telefone com pessoas que eu não posso pegar Dessa esquina pelo menos posso perceber o duplo sentido de tudo Em todos que vão a diversos lugares Primeiros, segundos, terceiros, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos andares Vigésimos modos de andar Dessa esquina Dessa esquina pelo menos posso perceber o duplo sentido de tudo Na falta de unanimidade Uns vêm pra cidade como eu Outros voltam correndo pro lar Vim de casa porque estava insuportável pensar Na saudade, na saúde, na fé Dessa esquina pelo menos posso ver Dessa esquina pelo menos posso ver Como é E não me incomodar O duplo sentido na rua é bem claro Não há que duvidar O duplo sentido na rua é bem claro O hábito do guarda é que dá O duplo sentido na rua é bem claro O duplo sentido na rua é bem claro, gente O apito do guarda O apito do guarda